Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild No vídeo de hoje pra fazer uma caçadinha de leão, galera Eu ia caçar ele com a Grelk, mas eu sempre vejo nas lives que vocês gostam muito da .300 E mesmo ela não sendo a minha arma preferida, tô com a .300 em mãos Vamos sair aqui na savana rebentando com tudo E vamos ver se a gente consegue achar um leãozinho diferenciado, hein? Enquanto isso você já vai dar aquele like maroto, já vai tancar a vinheta e bora pro vídeo Fala rapaziada, estamos aqui às 1h15 da tarde Vamos dar uma descida aqui, porque esse lago agora tem leão, antigamente não tinha, né? Ó, já achei ali, deixa eu ver, é uma leoa Hoje eu não vou matar leoa não, quero matar só os machos pra ver se vem respaldo alguma coisa boa Porque faz muito tempo que eu não acho um leãozinho decente aqui na minha savana Vou me aproximar do lago aqui e dar uma olhada Se eu não achar leões pra cá, eu vou pra outro lago e a gente tenta em outro local, beleza? Bora lá E se você ainda não manja de leões, no final do vídeo eu vou te mostrar todos os locais que eu cacei, tá? Pode ser que isso ajude aí pra você começar suas caçadas de leão Você que já joga há um tempo, mas não manja onde encontrar leão Ou você que tá começando agora, assiste até o final que eu vou mostrar esse mapinha pra você Fechou? Deixa eu me aproximar aqui então Galera, aqui eu achei uma fêmea, mas não quero atirar nela, logicamente E ali, eu achei outra, não sei se é fêmea ou se é macho Tentando me aproximar pra... Opa, é um mítico, é macho Vamos aproximar então pra dar um disparo nele Deixa eu só confirmar se a minha arma tá carregada, se tá tudo certinho Ok, deixa eu ver aqui se eu tô com chamariz, firmeza Redutor de cheiro já tá ok, então vamos se aproximar ali E eu vou fazer uma marcação nele aqui, ó O bom que eu tô sem pressão de caça aqui, tá beleza? Minha pressão de caça tá toda espalhada aqui nos cantos, porque eu tava caçando búfalo Vamos dar uma aproximada e tentar matar esse mítico aqui Quero matar bastante leão macho pra ver se eu tenho a sorte de vir um albino, né? Porque albino no meu mapa nunca nem vi Galera, ele tá atrás da árvore ali, ó A mais ou menos 210 metros Eu vou tentar chamar pra ver se ele dá uma saída ali Porque desse jeito que ele tá ali eu não consigo atirar Vamos ver se ele pelo menos sai pra ver o que tá acontecendo, se ele fica de lado Dei mais duas chamadas aqui E ele tá cagando por chamada, ele tá só ali de boa bebendo Eu acho que daqui já dá pra eu matar ele, ó Eu vou tentar dar mais uma chamada Se ele não se aproximar, se ele não levantar ali no caso, né? Aí eu já tento atirar daqui Essa chamada aqui eu já tô bem perto dele Aí, ó É assim que eu gosto, amigão Tá 180, então vou regular 150 Tem dúvidas sobre regulagem da arma? Assiste meu vídeo lá sobre a vantagem do zerando tudo Tamo? Tomou no coração, galera Só buscar Opa Tem mais bicho bravo aqui Deixa eu ver se não tem mais algum leão E se tiver eu não vi, né? Vamos buscar esse aqui Tamo chegando aqui no leonácio Tá capotado, não tenho dúvidas que o tiro foi no coração Porque caiu na hora Vamos recolher o bicho aqui pra ver como que foi Tá lá, ó Coração E ainda levou dois pulmões E mesmo de frente consegui acertar dois pulmões ali A minha intenção era pegar coração e mais um pulmãozinho Veio dois, veio de brinde Aí Tá aí, né? Aquele famoso Leão calvão de cria, ó Carecão Estilo, hein? Vamos aceitar ele Agora eu vou pra outro lago aqui Pra ver se a gente consegue encontrar mais alguns exemplares Bora lá Ó, tem um atrás da casinha ali Eu dei uma chamada, ó Ó lá Ó como vem o nível 7 Tamou? Não sei Ih, rapaz Não, não tomou, tomou, tomou Caiu a vida dele ali Aqui é um outro lugar bom pra caçar, galera É esse lago aqui, ó Então eu já marquei porque tinha uma zona deles ali Cheguei e não vi nada Mas quando usei o chamariz Aí ele já deu as caras por trás da casinha ali Já emendeu um tirão nele Deixa eu ver pro lado de lá se vai ter alguma coisa também Volta e meia tem Mas não sempre Vamos lá, recolher o bicho Trezentona faz um ótimo papel nessa caçada Minha arma preferida pra caçar leão Nas armas de fogo Eu acho que é a Grelk Porque eu gosto muito de acertar o coração dos leões com a Grelk Mas a 300 tá Se mostrando aqui uma ótima arma pra caçar Errei o coração do bicho ali Mas arrebentou o pulmão Então Ela te dá bastante potência no tiro Não vai ser igual a 7 milímetros Que pode ficar parada no osso Isso aqui atravessa tudo Vou sempre olhando em volta do lago aqui Pra ver se acusa alguma marcação No caso aqui nenhuma Mas não dá nada Vamos atrás do leão Ih, o tiro não foi aquelas coisas Não, não Isso aqui não foi onde acertou o tiro Então tá menos mal Rastreia pra nós Doguinho Faz a boa Tá morto aqui na frente Galera Já consegui ver ele na frente do capim Ali, ó Mais um rei da selva no chão Deixa eu só recolher ele aqui Caiu no meio da moita Mais um leãozão calvão, ó Tá vendo? Mirei no coração Errei, mas acertou com o mão Mas eu errei por muito também Coração tá no meio Acertei aqui do lado Mas tá valendo Vamos aceitar E bora caçar leão Em mais algum lago Aqui da savana Eita, a leoa Mandou advertência pra nós aqui Leoa ficou pistola Mas leão Não vi nada aqui não Nesse lago Vamos dar um rolê Nesse lago aqui então Vamos ver se a gente encontra algo Olha aí, véi Tá brava, viu? E aqui tem um rastro De macho É, ele pode estar perto da gente Aqui a gente pode morrer A qualquer minuto, né? Mas vamos acreditar que não Nossa senhora Mas ela tá muito pistola, galera Opa, ali tem alguma coisa Pode ser que seja um macho 250 Eu vou deixar regulado em 300 Vou ficar esperando passar ali Se era leão ou leoa Não sei Eu sei que parou atrás Desses matos aqui, ó Então vou tentar me aproximar Então vou tentar me aproximar Ele tá um pouco longe ainda Pra eu usar chamariz Lascou, hein? Eita, uma fêmea, galera Vou matar ela só pra não morrer Se eu não atirar ali Ih, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Aqui eu atirei porque tava muito perto, galera Se você não atirar, você pode virar janta Então Não podemos dar chance pro azar E o cachorro tá latindo aqui Estamos chegando aqui na fêmea Vamos recolher ela Tiro no pulmão Mais uma vez Tentei, coração não deu Mas pegou dois pulmões ali, ó Foi pra altura do coração Mas não foi pro rumo, né? Vamos aceitar ela aqui E continuar nossa caçada O foco é acertar os machos Mas Se aparecer uma fêmea com potencial de jantar A gente temo que matar Olha o leão ali fugindo Eu não sei se eu acertei ele Não, acertei, galera Dei TP na barraca Aqui nesse mesmo lago que eu tava Dei TP na barraca O leão tava aqui Seu pistola Sai dando uns tiros ali Eu não sei não Acho que eu acertei três tiros nele Dois ruim e um bom Vamos ver Olha ele morto lá Lá na frente Com certeza Não deu órgão vital Porque correu muito Vamos buscar ele, então Mas aqui o problema Nem da arma Tá ali que eu peguei ele Na surpresa Saindo Tava na posição ruim Correndo Eu saí tentando atirar E esse chacal Tá chamando É uma fêmea Tamo chegando aqui Pra recolher Vamos ver Sai daí, dog Loco Pegou estômago Mais um pouquinho Acertava o figo E dava bom Foi só um tiro mesmo Que eu acertei Mais um leão calvão De cria Aí pro bolso Vamos aceitar E garantir a graninha Que deu pouco dinheiro Vai fazer o que? Com um tiro errado Não adianta Querer receber muito Opa Olha o gnu Como é que vem? Puto Relaxa gnu Hoje é dia de matar O seu predador Ó aqui Já achei outro leão Aqui ó 217 Tame Parou Toma outro Mentira Que não pegou Nenhum desses dois tiros Aí tá mentindo Tamo um terceiro Então Deus me livre Agora pegou bem Jesus Maria José Que tiro é esse? Que não mata o bicho? Tô atirando E eu só o que sei né? Deixa eu ver Do lado de cá também Se tem alguma coisa Geralmente tem leão Pra cá também Mas depois de três disparos De trezentos Provavelmente já sumiu tudo Não ó Tem uma fêmea ali Mas fêmea não é Não é bom negócio Pra nós agora não Ainda mais que ela tá atenta Vamos sair de revestres Aqui pra ela não ver nós É Não vi mais nenhum sinal Desse outro Ele chamou até aqui Galera Mas Se não for o meu leão morto Ai ele ali É um mítico Falei que não tinha visto Tá ali E agora? Tirei a mira Meu Deus do céu Eu acho que ele morre Não é possível agora Que isso aqui não vai morrer Ele tá perto do outro ali Vamos lá Com certeza ele morre Não pode O árvore segurou também Que eu atirei no meio da árvore Mas pode ter pego um galho O meu tá morto lá em cima O primeiro provavelmente é aquele lá E esse outro é um mítico Que eu não sei onde tá E a fêmea ali já ficou de boa Porque eu tô longe dela Bom Se esse leão tá morto aqui no meio Galera Então esse aqui pode ser o Primeiro que eu matei Porque o mítico eu tinha marcado Então ele estaria marcado É ó Esse é o seis Três tiros eu dei nele Estômago Escapul Nossa Parou na escápula Que mentira Mas beleza E o terceiro que foi o bão Ixi Tem outro puto ali Então o mítico eu matei também O mítico é aquele que eu vi ali em cima do barranco E agora tem outro gritando aqui Que eu não faço a mínima ideia Seja um leão ou uma leoa Cadê o mítico? O doguinho vai achar pra nós Boa Vamos recolher dois pulmões Aí sim Aí o galho não segurou o tiro não Mais um calvão de cria pra nós aqui Vamos aceitar Eu só quero ver esse último que tava gritando Se era a leoa que tinha me visto Ele tá ali atrás Eu acho que foi uma leoa mesmo Porque leão eu não vi mais aqui Aqui tem pegada de leão Tô aqui nos lagos gêmeos No primeiro lago eu não achei nada Nesse segundo eu achei a mesma coisa Nada Mas eu vou tentar me aproximar da água Pra ver se eu consigo ver algum Do lado de lá do lago Nem leoa que é o que eu geralmente encontro Nessa parte aqui eu achei hoje Eita pleura rapaziada Tá aqui na minha esquerda Tá aqui na minha esquerda Vamos dar uma chamada Ia dar uma chamada pra ele calmar Mas ele tá pistola Olha ele ali ó Acho que eu acertei Acertei Vou matar galera Vou matar Ele se entregou ali Se entregou jovem Eu tava achando Que a gente não ia chamar Nada pra cá Eu vi ele subir na montanha Montanha não Esse morro aqui Ele já tomou um tirão Pra ficar ligeiro Vamos aceitar ele aqui Nível 7 Dormindinho Quase que eu erro Acertei no limite ali Mas ainda levou as duas pontas ali do pulmão Mais um osso E 1600 pra casa Vai debochando Vamos procurar outro lago Pra gente matar uns bichos aí Ai meu Deus Tô caindo aqui Olha um média 250 ali Tame Vamos ver Vai morrer Vai morrer Coloquei a 300 aqui Mandei Tentei acertar mais um Só de zoa ali Pra ver se ele morre rápido Vamos lá buscar Chamou mais alguns aqui Depois a gente vai voltar pra ver Mas vamos pegar Esse primeiro aqui Que isso aqui é uma certeza E também agora Deixa eu dar uma olhada no relógio 3h23 da tarde Então vou ter que mudar o horário Porque 3h30 eles já estão vazando Opa, tem mais um ali Mais um ali É 160 Olha o outro lá Olha o outro lá Para também Para que você vai também Beleza Garantir 3 leões Aqui galera 3 leões No bico do lago Aqui ó Vai debochando Da 300 tá Olha E tinha uma zona Perto de onde eu tava ali Provavelmente Esses aqui estavam correndo Daqui pra lá 300 se mostrando Uma arma muito violenta Contra leões Olha já tem um aqui embaixo Eu vou pegar o primeiro Que morreu aqui em cima Estava mais ou menos aqui Depois a gente desce Pegamos 3 mais ou menos No mesmo local 3 é o máximo Que se mata Sem perder a zona Então não vou matar mais nenhum Opa Falei cedo demais Não Não vou matar mais nenhum Porque esse aqui é fêmea Olha lá Pouco pistola Aqui ó O média já tá aqui ó Vamos recolher ele Recolhido Foi tiro no Nos dois pulmões A 255 metros Vamos descer Essa leura tá pistola ali Nervosa Aqui ó Aqui tem um Vamos pegar ele também Opa Mais uma pistola ali Aqui já estão os dois Ó Tem os dois nível 6 Aqui embaixo Deixa eu ir com a arma na mão Porque se eu for atacado Eu tento me defender Leão da hit kill Mas não custa tentar né Primeiro nível 6 Dois pulmões 1624 Para o bolso Vamos andar aqui Que não acho o segundo Olha o segundo ali No meio da Kissaça ali ó Já vamos recolher o bicho Tá aí Dois pulmões também No limite hein Bem lá em cima 1605 de gold Agora eu vou mudar o horário E eu vou voltar para esse lago Porque esse lago Estava com bastante leão hein galera Deixa eu ir lá para a barraca Antes para mudar o horário Voltei aqui no mesmo lago galera Para dar uma olhada Porque esse lago é bem grande Ó Já encontrei uma leoa Pistolina comigo ali ó Calma aí leoa Deixa eu ir agachado aqui Vamos procurar mais algum macho Para a gente rebentar no tiro Os três que eu matei Foram ali ó Tá até marcado ainda Onde eu tinha acertado ele Ó Tem um outro aqui Uma outra leoa Vamos andar no outro leão aqui Eita Vai debochando Faz muito tempo que eu não acho um desse galera E olha aí Respawnou Nas últimas lives que eu fiz na savana Eu vim exatamente nesse lago Para matar uns Foi onde eu morri Para o leão ali na frente ainda Fui tentar matar no recurvo Achando que eu era Indiana Jones O fodão E morri Opa Tem outro aqui E agora E agora temos um lendário aqui Vamos se aproximar E vamos tentar matar ele Esquece tudo o resto Vamos na busca desse bicho aqui Que se eu matar ele aí Fino do fino Aí ele dá ouro e trola né 48 a 51 De troféu Só quero ver se não tem nenhum bicho para cá Para não tomar uma invertida Pelo visto não Então vamos marcar onde ele está ali Fazer aquela aproximação marota 328 Podemos em pé O vento está ruim para mim Então não quero aproximar tanto Porque ele vai me perceber Mas uns 200 metros aí Para eu conseguir fazer ele levantar ali Com o chamariz Seria bom Porque eu não estou com a 22 Se tivesse com a 22 Mandava a 22 Fazia o bichão Ficar em alerta Beleza Mas agora não é o caso Se bem que na posição que ele está Atirando a 300 metros Eu vou arriscar galera Tummy Ele vai morrer Pegou um pulmão dele Pegou um pulmão dele Pegou um pulmão dele Eu vi que ele vai morrer Deixa eu só ver Ele vai demorar um pouquinho Mas ele vai morrer Está marcado lá Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá buscar Eita Risquei ali Tinha uma partezinha ali Que dava para acertar E foi ali que eu atirei Deve ter pego só um pedacico De um pulmão ali Vamos lá buscar o bicho Já vou com a arma na mão Porque eu sei que tem outra leu ali Não quero morrer E ter que voltar para cá E tem outro macho pistola Aqui na frente Eita caramba Rapaziada Vamos na fé Coragem Vamos fingir que não tem coragem Se ele olhar Nós vamos falar Ele está muito louco Está vindo muito galudo Esse gordo tem bala na agulha Mas não temos Estamos tentando agir No psicológico do leão Mandar o dog Fazer o rastreio do leão Para nós Aqui provavelmente Ele já estava quase morrendo 50, 75 Ou não Será que eu errei esse leão? Pode ser também Mas ele morreu rápido Não demorou para morrer 25, 50 Agora estou na dúvida Ai, ai, ai Está ali na frente Galera Agora estou na dúvida Ele correu um pouco Galera Com um tiro de ponto 300 Eu não sei se ele correria Tudo isso, não E agora? Vou me lascar Por não ter tido paciência Ou não? Deu medo Mas eu percolhi o bicho aqui Olha lá Um pulmãozinho só, velho A dancinha do diamante Você está doido? E o leão lendário Dando menos dinheiro Que o outro nível 6 Que eu peguei lá Mas está beleza Aí, ó Leãozão calvão de cria Lendário Um pulmão só 279 Era aqui mesmo, ó Era onde eu tinha tentado acertar ele É o único lugar aqui, ó Essa área Que eu ia conseguir acertar O pulmão dele E deu bom E deu bom, rapaziada Vai debochando Vai debochando Vamos Printar o bicho Aê Mais um Para o casarão Você está doido? Pessoal E como eu prometi Para vocês Eu vou mostrar agora Os locais Que eu caço Leão Que eu costumo caçar Leão aqui Que dá bom A minha caçada Na savana, tá? Alguns dos locais Eu não cacei hoje, tá? Porque se eu fosse caçar Em todos os locais Ficaria um vídeo muito longo Mas eu vou mostrar para vocês O primeiro é esse lago Onde eu estou aqui, ó Que é esse laguinho aqui Foi onde eu matei o mítico No começo do vídeo Esse lago aqui Também é bom Que é um pouco Para o lado dele aqui Esse lago aqui É muito bom Esse laguinho aqui Também tem leão Não muito Mas tem Aqui na famosa Terra de Cunavela Esse lago tem leão Bastante Até pelo tamanho do lago Aqui volta e meia Você acha um ou outro Lago gêmeos Lago mais clássico Para leão do jogo Esse laguinho aqui Foi onde eu matei os dois Esse lago aqui Também tem muito leão Agora Esse laguinho aqui Também costumo achar Uns leãozinhos ali Perdido E esse aqui Foi onde eu matei Os três aqui embaixo E depois peguei Um lendário aqui em cima Esse lago é muito bom Para leão, rapaziada De todos esses O melhor local Na minha opinião É esse aqui E os lagos gêmeos Mas os lagos gêmeos Eu tenho tido muito azar Então hoje O meu melhor local É esse aqui E para você Que quer caçar os leões Basta caçar eles Da meio dia Até a três e meia Mas se você chega Meio dia em ponta Às vezes eles não estão lá Então quer uma dica Chega para caçar Meio dia e quarenta e cinco Porque as zonas variam Do meio dia Às três E do meio dia e meio Às três e meia Ou meio dia Às três e meia Então chegando Ao meio dia e quarenta e cinco As duas zonas Que se iniciam na savana Já vão ter iniciado Beleza? É uma forma mais fácil De você conseguir achar os leões Gostou do vídeo? Dá um like rapaziada Quer saber spots de animais Aqui da savana Ou de outro mapa? Deixa nos comentários Se bastante gente Dê like no seu comentário Eu faço um vídeo Caçando um animal Que você falou Beleza? O vídeo fica por aqui E a gente se vê numa próxima Valeu, falou Abraço exotic Ofe E aí O que? O city E aí O